Fala rapaziada, beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo novo aqui no meu canal. Mano, tô aqui hoje no terminal de cargas, o vento esticado. Ó o Mano Black ali, ó. Mano Black, Mano Jaimeira. Começando mais um vídeo novo, deixa um like, se inscreva aí no canal. Por enquanto tá tendo muito pip isolado, mano. Ó o pipão já aqui, ó. Ligeirinho. Olha que top. Vai na baixada só chuva, véi. Aqui o tempo deu uma melhorada, ó. Já tá tendo uns isolados. Aí, ó. Jaimeira, depois de 10 anos ele apareceu no canal de novo. Se liga, tá tranquilo hoje, rapaziada. Feriadão, dia 20. Aí, ó. Vou gravar um conteúdo aqui pra vocês hoje. Ó que top, ó. Caveirão. Da hora, véi. Gravar um conteúdo aqui pra vocês. Deixa um like, se inscreva aí no canal. O negão ali vai subir um latãozão isolado da equipe deles. Aí, ó quem tá aí, ó. Olha, tá todo de artista hoje. Eu voltei, hein, parceiro. Tô como, hein? Tô a milhão, hein? Olha, cadê o pipão? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O pipa dos 13 do relo da bachada. Olha aí, ó. Vamos ver quanto que ele vai conseguir relar com esse daqui. Ó que top. Caralho, que que é ideia? Dá pra emular no corpo inteiro essa porra que você põe no dedo? Ah, top. O relo, hein? Ah, é de trabalho, entendeu? Ó, fita, fita, fita. Você viu que tá caigado? Caralho. Aí, a rapaziada com lojinha. Pra quem precisar comprar pipa essas coisas, tem tudo aqui no terminal, ó. Molecadinha já com pipa aqui também. Ah, já tem uns isolado lá. Aí, ó, parceiro que tá cá, gente. Já tá subindo o barulho. E o vento tá confio, tá esticado, mano. Falta aí do tripé, né, por favor. Hã? Eu caí que não grava porra nenhuma mais. Tu viu, né, o que ele falou? Pra tu soltar o tripé? Aí, rapaziada, olha o vento. Vai que o foco é esse aí, ó. Depois eu começo a gravar da galera. Pode ir lá, pode ir lá. Aí, a rabela na minha mão aqui do barulho. Vou liberar, ó. Foi embora. Tá um alto já. Olha aí o Mano Black, ó. O melhor churrasco aqui do terminal, ó. Ó, o melhor churrasco é com esse cara aqui, ó. Olha ele aí, ó. Tranquilinho? Tudo bom, cara? Como que você tá, meu irmão? Tô bem, graças a Deus. Eu sei. A satisfação é você mais uma vez aqui com a gente, viu, mano? Aí sim, tamo junto. Hoje é nóis. Deixa eu olhar na linha já os pipão, ó. Não, não pegou, não. Mano, tá muito isolada as pipas. Oxe, ó lá. Já foi uma, tu nem viu, né? Pegou na toalhinha ali, ó. E aí, previsão? Vai relar quantas? Não sei, ó, irmão. Não sei, hein. Pelo jeito. Aí, rapaziada. A gente entrou pra dentro de um terreno aqui agora. Mano, tá muito tranquilo hoje pra gravar. Sem música, tá top. Tá ativou? Não, só mexe aí só que ele é novo no subcheirinho. Tu não sabe? Aí, ligeirinho. Tá outro mano ali também. Tá gordinho que tá com a gente. Tá mano no Bahia. Vou gravar o... Negão que tá com a gente. Vai subir. Vou filmar o relo pra vocês. Olha ele lá na frente. Lá embaixo, lá. Aí, rapaziada. Já tem uns isolados. Só pipão por enquanto de manhã. Aqui, ó. Subindo mais um. Só pipa de bambu, bambu. Ó o barulho. Esperar pra poder gravar um relo pra vocês. Aí, galera. Os latão subindo. Latãozera. Nem deu tempo. Olha o da Jamaica voando. Vai parar? Nem deu tempo de pegar o relo da Jamaica ainda. Se eu tivesse com mais um, eu ia parcelar ele. Ó o Lula. Tão querendo aparar. Vamos ver se vai. Não é nada. Parou. Parou. Pendurou já. Soltar. Por cima aqui. Até mais aqui, ó. Pra encher, hein. Ó esse aqui que top. Que tá subindo, galera. Ó. Ó que irado. Soltou, né. Se deram calinha aí, Laranjinha. Ó o relo aqui em cima, rapaziada. Ó. Se deram calinha, Laranjinha. Já vou avisar. Não quero ninguém botado no caminhão. Sai do parça. Qual é? O termo. Olha lá o que é segurança aqui no pavô. E aqui é tudo o Laranjinha. Sabe o que? É o Laranjinha do Coroa ali, ó. Olha lá. Tá espetando lá pra cima dele, pô. Aí, já mandou um lá, ó. Olha ali, Laranjinha. É isso aí, ó. Já vou cravar no verdinho aí, ó. Ó. Ó o verdinho, Laranjinha, viu, meu? Vai cravar ali que ele tá aqui atrás. Ó, ó. Tá cerrando, hein? Já era. Ixi. Passou. Quanto isso, rapaziada. Aí, ó, subindo aqui, ó. Lá estão os eixos. Subi, hein? Cortaram. Já voou. Mano, olha como soltei escuro lá, filho. Foi eu começar a gravar. A pipa do Bahia já foi. Pararam lá, ó, Bahia. Peixão lá, ó. Céu escuro, mano. Olha isso. Até melhorar aqui. Aí, ó. Vai subir o pipão, hein? Ai, caraca. Calma aí. Foi mal, rapaziada. Ih, 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 ih. Deu ruim. Lá na antena. Tá indo, tá indo. Tá lá na antena a linha, descarrega. Saiu. Agora vai, só levantar direto. Se não for, não foi, né? Tem que representar, hein, nigga? Olha lá, rapaziada. Vai subir a naveira ali, ó. Subi, hein? Vai. Já foi, ó. O vento esticado. O chefe fez o cabreiro de dois. No alto, hein, latãozão, hein? Vamos ver se vai dar bom agora, hein? Quer puxar com o celular? Oi, tá. Vai querer? Vou. Rabiola branca, que top. No alto já, papai. Vamos ver quantas vai conseguir levar, hein? Bom dia, bom dia. E aí, rapaziada, ó. Xabagaceira. Foi? Já foi? Já tomou lá, ó. Xirena, né, mano? Foi embora. Tomou relo. Bora, tomei relo. Amarelinha, relou. Enquanto isso, ó. Os caras tão ali preparando mais pipa, já. Eu achei que ela ali era uma pipa do Bahia. Tem uma pipa dessa lá em casa, eu acho. Olha lá. Agora é gerecada. Olha lá, preparando as pipas. É, legal. Deu ruim, hein, nego? Deu ruim, deu ruim. Foi embora. Mas vamos pro outro, já vamos pro outro. Isso aí, vamos pro próximo. Colocar o tamambu-bambu? É, outro tamambu-bambu. Fechou. Olha lá, rapaziada, cadê? Achei que tava na linha. Olha o outro arrastando ali, ó. É, eu quero só a cola aqui, mano. Sei que porra que foi. Olha lá, pegou agora a raia. A raia e o pifado, mano. Já foi, ó. O latão, ó. Vai passar ali, ó. Passar ali na rua, ali. Mano, esses peixinhos é fogo, hein. Olha lá. Mais um aí. Coragem? Caralho, mano. Fala pra vocês. Vocês é corajoso, viado. Vocês saí de lá. Dá pra fazer mó guerra. Uma paz de gente pra vir pra cá, viado. E lá tá chovendo, porra. Lá tá chovendo. O bagulho vai dar mó trácido. Além de dar mó trácido. Tu fica onde ali, São Vicente? Da piquinha? Não, eu fico, ó. Eu fico, então, na aviação. Ah, lá na PG, pertinho de casa, mano. Na Guilhermeira. Aí eu fico ali. Ali próximo do Vlad. Vocês sabem, a loja aqui. Os caras querem entregar ali em rambiola, vi. Então, um cara falou pra mim essa porra. Falou, tem um cara lá em São Vicente, lá em... Tá, o que carro? Ele falou, não. Ah, mano, não conheço ninguém, não, gado. Fico bem na aviação. Aí ontem eu tava lá em Mugaguá, lá. Bagaceira lá, pipão que voou. Mano, na moral, os caras são fãs. Os caras são fãs. Os caras são fãs, né, mano? Ô, mano, fazer um churrasco mesmo, não dá, velho. Ô, nossa festa de... Nossa festa aqui na VG de final do ano. A gente aluga até brinquedo, bagulho, passa a aliança. Eu vi nesse que teve a outra. Foi da hora. Ô, é pra nós, mergumado. Anarinha, já foi. Esbarro. O bagulho chega lá, viado. Vai lá, vai parcelar, Kaique. Olha, girando lá embaixo, tá vendo? Aquela que tá girando lá embaixo, mano. Caralho, mano. Pô, tu não vê os vídeos. E é uns negócios diferentes, mano. Que nem, quando começou aqui, ó. O TX começou primeiro que o Cássio, mano. TX? TX é... Eu lembro do... Ó, no comecinho, calma aí. Tchau, Fala, avalanche, pipa. É. Lista, sei lá, que porra que era. Olha o listão. Olha o listão, aí beleza. Aí tava esse dito e um maluco de uns dread. Aí o Cássio falou assim, Jemeira, pode levar os meninos pra nós? Ele é doidão também. Quando ele entrou no Pantanal gravando. Teve um dele que deu uma treta do caramba. Caralho, viado. Que porra. A rabiola travando ali, ó. Bora, caralho. É, já subiu o latão. Vamos ver quanto tempo vai ficar no alto. Cadê o... Tá em cima lá. Cheio de linha, ó. Lotado, ó. Olha lá, olha onde tá, rapaziada, esse aqui, ó. Olha lá, lotado, mano. A linha dele tá por aqui, desse pipa verde. Tá passando mesmo. A linha desse pipa verde tá por aqui. O bom é que ainda tem uns latão lá, uns pipa, uns pipa, ó. Na hora que esticar também dá bom. Olha lá, rapaz. Nossa, voou ainda o peixinho. Caraca, jogou no cabrinho, tipo... Cê é louco, mano. Foi na maldade do latão. Olha o outro aqui, ó. Se o pipa dele fosse de 90... Vai empinar hoje, Jamerudia, né? Nem viu, nem viu, Caio. Empino cedo, hoje empinou. Olha o outro. Calma aí. Depois já era. Na parada de comissão hoje foi top, mano. Cê é louco. O cara da 26, tudo dormindo aqui, ó. Cheio da 26, uns 10. O cara da 26, o cara da... Correndo ali, carretilhando, mano. Aí os caras vêm aqui e gravam. Ó, mano. Caralho! Ó aqui em cima. Deu nem tempo de virar a câmera. Tu avisou, já foi. Esse pipa aí, ó. Esse pipa aí, ó. É do time de futebol. Olha aí, caralho. Ih, vai as duas, hein. Já foi, parou. Cê tá pior que minha filha, mano. Cê tá parado. Dá um zoom nesse pipa. É uma estrela no meio. É do um time de futebol. Dei pro poeirinha, ele deu pro... A branca? Ah, mano. Eu vi, eu vi no vídeo. Eu vi. É difícil, sai. Dá um zoom pra cê ver. É uma estrela no meio. É uma estrela mesmo, vermelha. É do um time. Só que ele não soube fazer estirante, mano. É do Maju esse pipa. Ah, o mano fatiou. Ih, foi junto. Deu outro. Olha, os caras vêm acasbados ao longo aqui, ó. Os caras vêm acasbados ao longo aqui, assim, uma cavana, aqui, assim. A bagaceira, rapaziada. Batendo, seco, pum, caiu toda hora. Sai louco, o cara vai descarregar, mano. Batendo seco assim, ó. Você sentiu inserente no meio, gravando, gravando pra baixo, mano. Ô, Paulinho, cartão pra caramba. Os caras colocam pipa a tempo, veio pra cá puxando, caçava pra mão. Só batalho, valeu? Nossa, pipão, ó que top esse pipão, mano. Caraca, quanto tempo que eu não vi esse desenho, ó. Fazia só pipa com esse desenho antigamente, rapaziada. Olha isso, véi. Que louco. Aí, ó, parceiro que tá cá, a gente tá com essa pipa preta. Esperar agora. Aí embaixo, vai embaixo, na preta. Aí, a murcha. Preta quando é a preta, vamos ver. Finalizar a primeira parte do vídeo aqui pra vocês, ó. Ixi. Pegar, hein. A biola. Deixa o pipão, o pipão lá embaixo, mano. Cadê, cadê o... Tá ali, ó. O botão, tá. Olha lá, rapaziada, olha lá, rapaziada. Já foi, já tomou. Aí, rapaziada, se liga, olha o relo aqui, ó. Ixi. Já foi, caiu uma. Isoladão lá, ó. Caraca, vai pegar todas as pipas aqui, ó. Ó, ó, ó. Ixi. Já foi. Só uma tapa na linha. Cruzinha, ó. Foi embora, velho. Foi embora, cruzinha. Rapaziada. Vou finalizar o vídeo pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais um relo só aqui. Olha, já tem. Ó, deixa eu ver se vai ter mais um cruzo. Se virar aqui, eu finalizo, mano. Acho que não, hein. Rapaziada, vou finalizar a primeira parte do vídeo pra vocês aqui, ó. Terminal de cargas. Gravei um pouco do... Dos pipa bambu bambu. Então, deu pra pegar uns relos legais até. Tá meio isolado as pipas, mano. Na Itaúsa, pra gravar. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam aí no canal. E até o próximo vídeo, mano. Até o próximo vídeo. Aí, ó. Por enquanto tá devagar ainda. Só os pipão. Tem pouca gente. Quando tiver mais cheio, eu tento gravar mais conteúdo pra vocês. Fechou? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. Tchau. Tchau.